Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais Vem fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e vocês não rela Seu CPF nós cancela Prr, 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 prr Ok? A batalha é no modo 4222, bate e volta E você de casa aí, mano, fica conectado que você vai ver o talento desses MCs E aí, o que começa? Pra quem tá em casa, que não viu, que não tá assistindo na Twitch Quando fica muda assim, que eles tavam tirando É Paroímpa ou é Joaquim Pô? Paroímpa Paroímpa Quem ganhou? Quem ganhou aí? A Winnie? A Winnie ganhou no Paroímpa e pediu pro do Rap começar, certo? Quem ganha, escolhe Quem ganha, escolhe Então tá bom Então, família, a grande final do Rap vs Winnie Do Rap começa A geral que tá em casa Paulinho, vem comigo Todo mundo do estúdio Eu quero ver, eu quero ver DJ do França Aí, aquele clássico lá, tipo assim, tipo assim, ó Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Gritem hip, hip Se vocês amam essa cultura, que vocês amam essa cultura Gritem hip, hip Demorou, nós já chega no improviso O foco do freestyle é chegar e também transmitir sorriso Eu faço rima e esse é o momento Encontro das tribos, encontro de rima e revelação de talento A gente vai chegando pesado, não desanimo Tô na rádio igual o rap, meu freestyle é um brinquedo assassino Eu faço rima e eu sou sagaz E o meu presente são ideias nesses tal dias dos pais Tal dia dos pais, mas agora eu vou dizer Agora eu vou ter que trazer o verso oriundo Você falou que pai na verdade nem é paz Se o rap é uma casa, ele abriga todo mundo E você falou de sorriso e pá Mas agora eu vou dizer que você caiu no meu conceito Falou que o mic na sua mão é o brinquedo assassino Então tá bom, você é a pomba branca E eu vou dar dois tiros no peito Demorou, tá tranquilo, esse é o karma Tipo de MC que não tem a palavra e quer resolver com a arma Mas calma, eu sou do rap, por favor me acompanhe O rap não é pai, pra mim é pique coração de mãe Pique coração de mãe, por isso cabia a todos Mas agora você é bobo, não conhece o nacional Se eu falei disso daí é porque os mano já cantaram É a escola, é o disco que vive no meu quintal É o que o mano já contou, demorou, eu entendi Só que o que você cantou até agora eu não ouvi Eu tô fazendo rime, o barato é muito louco É batalha de improviso e não de referência aos outros Até agora não ouviu, por isso que eu não brinco Quando eu acabar contigo é meu som na 105 Então senta e aprecia, cê sabe é delícia Faço rap, honro rap, vivo na periferia É o seu som na 105, cê é muito criativo O meu som é o freestyle, eu tô apresentando ao vivo Aí eu faço rime, agora cê sentiu aldores Eu rimo e é piquial, vivi a cores Você rima ao vivo, eu rimo ao vivo, isso tá igual Mas agora eu quero ver o que é o vivo no instrumental Eu vivo disso, animal, sabe que isso é surreal Gravo som e gravo letra, sou demais pro seu quintal Muito bom, meu, muito bom, muito bom É meus amigos, primeiro round da grande final, mano Começamos daquela forma, do rap no ataque Winit na resposta Você que tá conectado aí, ó, na Twitch da Batreira da Aldeia Você tem direito de votar e escolher qual MC levou esse primeiro round, certo? Então, um minuto pra você aí Ô Bob, enquanto a galera vai votando ali Eu vou pegar alguns WhatsApp aqui, pode ser? No 011-98976-2333 Deixa eu pegar aqui um WhatsApp aqui rapidinho, deixa eu ver aqui Tem, 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 ninguém dorme Ótima noite, valeu correria Ótima noite, Bob 13, família da Aldeia Satisfação total Da hora, hein? Da hora VDA no berço do rap Satisfação total Pode abraçar os manuseiros daquele jeitão Sempre ligado Problemas são 10 Valeu, meu mano, obrigado Deus abençoe, Deus abençoe, irmão Galera tá curtindo lá do outro lado Mais recados aqui no 011-98976-2333 Boa noite, rapaziada, salve, salve Que eu lhe dei de Osasco, nós juntos Estamos aqui, né, na batalha aqui da Aldeia Escutando aqui, né Falar pra você, da hora, satisfação aí Paulinho, tá falando essa ideia aí pros MC aí, entendeu? De batalha de rua aí, entendeu? Pra ser satisfação mesmo De falar pra você Eu gostei aí dos dois Os dois são bons, entendeu? Mas o melhor pra mim aí foi o... Que a batalha, quem falou que o dinheiro lá sustenta os pais com a rima dele É isso Quem foi que falou da rima sustenta os pais? Foi quem? Foi quem? O Alva O Alva Tá certo Brabo, brabo A galera curtindo aqui, ó Vamos lá, mais recados aqui no 011-98976-2333 O do Rap, Leandro Mococa Leandro, conhece? Leandro de Mococa Tá mandando salve pra você aí, ó O do Rap, tá mandando salve Mais recados aqui, ó Meu nome é Caio, eu sou de Mauá E eu tô mandando um abração pro MC Jafari aí Fala que tá brincado, tá todo mundo torcendo pra ele É o irmão do Jafari, vem aqui já Vem cá, vem cá, Jafari Manda aí, mano Quase a gente tá chorando aqui de emoção Manda um abraço pro seu irmão aí, mano Mano, é sério Mano, um abraço pra minha rapaziada aí Minha mãe, meu irmão Todo mundo que tá vendo, certo? Muito obrigado pelo apoio que vocês me dão de verdade Amo vocês, velho Valeu, é isso aí, mano Que da hora Ô, Jafari Jafari, qual que é o nome da sua mãe? Selma Dona Selma Vou falar uma coisa pra senhora de coração Eu tenho 40 anos de idade Quantos anos você tem, Jafari? 23, mais ou menos quando eu tinha uns 17, 18 anos A vizinha, os vizinhos Falava pra minha mãe assim, ó Ou seu filho vai terminar numa cadeia Ou ele vai terminar num caixão Graças ao bom Deus Hoje a minha mãe mora na casa que eu dei pra ela Eu não estou no caixão Eu não estou na cadeia Por quê? A música me salvou Mesmo que não dê em nada, tá bom? Apoio o Jafari Que amanhã, mano Se não der em nada Ele vai arrumar um trampo Vai continuar a vida dele O importante é ele se transformar num ser humano Famílias de todos os MCs do Brasil Apoiem seus filhos Porque se você não apoiar Você pode ter certeza Que tem uma biqueira Ou uma boca de fumo Ou qualquer pessoa Vai apoiar ele pra ir pro crime Jafari é artista do Aldeia Records, família O bagulho tá doido, moleque Vai soltar vários trampos pesados esse ano, mano É um dos melhores letristas aí, mano Bravo sagrado, velho Bravo sagrado, mano Show de bola O pessoal tá perguntando aqui Aonde que nós estamos ao vivo pra assistir Somente na Twitch Gente, a Twitch é um aplicativo novo de vídeo Hoje não rolou pelo Facebook Mas depois nós vamos estar fazendo também pelo Facebook Eu sei que tem algumas pessoas Tem gente que só tem Instagram Tem gente que só tem Facebook Tem gente que só fica na Twitch Então na próxima Nós vamos transmitir pela Twitch Pelo Instagram e pelo Facebook Pode ficar tranquilo, tá bom? Mas hoje tá só na Twitch Do Batalha da Aldeia Salve 105 Uma ótima noite pra vocês Quem vos fala é o Juninho Da Morada Ela falou assim Pai do Diapari também A família inteira, hein, Diapari Tá na audiência, hein, mano? Que louco, mano Tá a hora, mano Mais recados aqui, ó Vamos lá, vamos lá Boa noite, Paulinho Correria Ninguém dorme Então pra cá Da Zona Leste Jardim Romano Gostaria de estar ouvindo o som aí Reunião dos Maloqueiros Um ótimo sábado pra todos aí Ofereço pra minha gata Queiane Pou, pou, pou Tamo junto Tamo junto, valeu Daqui a pouquinho tem reunião dos Maloqueiros Eu já toquei esse som esses dias aí Pra falar que a galera ia estar aqui Mais recados, vamos lá, ó Salve, Paulinho Correria Primeiramente uma boa noite a todos Que tá aí na audiência Aqui quem chega é o Alessandro Do Mecânica Café Um forte abraço a todos Se possível, meu irmão Toca Marina Peralta Agradece Tamo junto, irmão Sempre Deus e já Sempre abençoe Tamo junto Forte abraço Forte abraço, valeu Tamo junto, gente O tempo aqui é curto Eu queria passar Tem um monte de recado ali Bastante gente mandando abraços Mas a gente vai procurar Tá sempre mandando os recados Prometemos que da próxima batalha Aqui no rádio Nós vamos fazer pelo Facebook Pelo Instagram E pela Twitch Da Batalha da Aldeia Eu particularmente Sou suspeito a falar Mas eu percebo Que tá aprovado O quadro Batalha no rádio Explodiu Esquece, moleque Esquece Como diz o Kevin Esquece Esquece Explodiu Cara, que feedback da hora Ter recebido essas mensagens aí Tanto do pessoal Que mandou pelo WhatsApp Tanto vocês que comentam aí No Instagram do Paulinho No Instagram da Batalha Aí na Twitch Sem palavras, mano É um... Começamos com o pé direito Tamo junto, irmão Tamo junto Pode ter certeza Foi o que eu falei, gente Ó O passe dos homens aqui É caro, tá, gente Agora a multa É trilionária Que eu nem ligo também Se as outras rádios Quiserem pagar uma multa gigantesca Falar, vai lá, Bob Tá tudo tranquilo Pelo menos você tendo amigo rico Eu não vou pagar mais jantar Não vou pagar pra andar de carro Vai ter a gente na conta deles São, meu amigo Colosso Colosso 1 a 0 do Rap, certo? Quem terminou foi o Inich O Inich começa Segundo round Da grande final da BDA Na rádio Uh, soltando a DJ do France Começou, eu te acabo na rima Cê sabe que é disciplina Aqui não falta Por isso que rap é a pauta Mano, cê sabe, tá em alta Quero ver rima trocada Como palavras que a gente troca E não falta Porque se o rap é tipo isso Seu serviço aqui não faz falta Então quero ver trocar Na ação do rap Rima em prática Cê falou de tática Não tem uma temática Não é batalhar de tema Mas você não tem nenhum Conteúdo, seu enzento Pensamento é algum Deixa que agora eu te dou Logo uma aula de flow Tô fazendo rima do rap Já chega Aquisito rap Não manja de rap Então vem com o do rap Que nós te aconchega Nossa, você me criticou Sem eficiência Meu rap não faz a falta Ele faz a diferença Vem comigo que eu tô chegando Tô fazendo e sintonizando Cê não entende e tá reclamando Tá falando o que eu não tô falando Cê tá ligado, brother? Que na rima nós não trava Esqueça minhas rimas Garanta com as suas palavras Garanto a minha palavra Mas agora eu digo Amigo que eu te indico É ler um livro Pra melhorar argumentos Cê falou que eu disse O que cê não disse Com certeza no rap Onde eu vivo Esse é o discernimento Demorou, demorou Faço um freestyle Então repare Agora cê me indicou o livro Só que queimou Quando era contra o Jafari Tá ligado que os moleque é zica Faço freestyle E sou eficiente Lembrei do seu passado Pra tormentar seu presente Lembrou do passado Pra tormentar o presente imundo Mas agora eu digo Pra você Garanto os meus segundos Nem todo livro é verdadeiro Tá o Paulo Freire Como a Bíblia É o mais vendido E nem é o melhor do mundo Aí, mas tá tranquilo, meu brother Não é ser o melhor do mundo Aqui que importa O do rap vai chegando Fazendo rap Porque é o que conforta Tá ligado que você não entende Que agora eu tô pela cultura Sim, essa é de melhor livro O melhor é o L de literatura Você disse que conforta Eu só digo Pode pá Eu sou dos que desconforta Pra poder incomodar Porque assim a gente muda E ser parado no lugar Pois eu mais organizado Vou te desorganizar Você quer desorganizar Demorou, esse é o recesso Só que tem que organizar O Brasil que não tem um progresso Mas tá suave Eu chego fazendo freestyle E eu vou falando Eu não vim pra incomodar O governo que tá me incomodando O governo te incomoda Você tá no retrocesso Você é tipo a bandeira É desordem e regresso No Brasil o que eu digo Pra mudar tem uma chance Se droga toda a presidente O deputado adiante Tá suave e sopique a bandeira E é sem requisito Sopique a bandeira Meu rap é cheio de estrela Só que nenhuma é distrito Você não entende que eu chego pesado Fazendo freestyle E é só o legado Na verdade não é estrito Mas representa o estado Meus amigos Essa foi a grande final O segundo round Cabuloso Winit no ataque Do rap na resposta O que você tá achando O que você tá achando Paulinho O que eu estou achando Espetacular Bob Espetacular Nas próximas também Nós temos que fazer Uma parte com o tema Com certeza Pra dificultar um pouco mais Mas é espetacular Eu tô brincando assim É que os caras olham Já li Esse Paulinho Já tá querendo Colocar o que Mas não Eu tô brincando Mas tá espetacular A galera tá gostando O pessoal tá curtindo muito Eu acho que nós temos Só a crescer Muita gente reclamando Que a gente não tá transmitindo Nas outras redes sociais Aqui Pessoal Onde vocês estão transmitindo Até o DJ Puff Quero mandar um abraço Pra ele Tá na sintonia Cadê o link Eu quero assistir Tá na Twitch Só na Twitch Já mandamos Já mandou pra ele Já achei que eu peguei O recado agora Só na Twitch Puff Então para de reclamar DJ Puff Tô brincando Nosso parceiro Inclusive o Puff Tem o podcast dele Toda terça-feira Às 3 da tarde No canal dele Do YouTube Show de bola Bob Sem palavras Vamos lá Porque parece que a gente Acabou de começar E nosso tempo já tá acabando Pois é cara Passa muito rápido Passa muito rápido Vamos lá Mas aí Empatou Então mano Vamos abrir outra votação Não pode ter empate No segundo round Se fosse no primeiro round A gente ia levar Direto pro terceiro Mas como foi No segundo round O empate A gente abre novamente A votação A Winnie te atacou O do Rap respondeu Votem aí Não pode ter empate No segundo round O que você acha O que você acha da gente Ganhou O segundo O primeiro O do Rap Ganhou E agora é o desempate Certo Bob? Isso é o terceiro round Da grande final Agora esse round Definirá quem será O campeão Da primeira edição Da BDA Na rádio Vamos que vamos Quem começa? Eu começo A gente Ei, ei, satisfação Sem isso aqui Família Diadema tá na casa Certo? Daquele jeitão Por isso que a vida é um risco E eu te risco Dessa roda de rima Cê sabe Eu tenho a disciplina Que você já não tem Mas agora do Rap Eu já te falei Cê vai sair mais girando Dessa roda Do que os pratos do DJ É, os pratos do DJ Demorou na batida Os pratos do DJ Pra mim tá parecendo a vida Você não entende Por isso que cê não entra no clima Porque eles giram Igual a roda E um dia eu tô em cima Um dia cê tá em cima Mas acontece Cê se engana O DJ não é a vida Porque a pausa já é plana E agora eu te digo Qual que é dessa sequência Você é da época Fita Você não tem resistência Aí na moral, tio Minha essência é de favela Quando você abre a boca Só vejo que cê ramela Você não entende Que aqui não tem a sua panela O DJ não é a vida É apenas uma parte dela A panela Não existe nesse lugar Mas agora eu vou dizer O que eu quero te explicar Cê falou que é da favela Eu vou ter que contestar Só se bota o alfa antes Aí sim cê vem de lá Aí sem essa de alfa Vila e meu parceiro Eu tô fazendo rap E agora eu sou cabreiro Você não entende Você não entende Meu parceiro Que aqui é um raciocínio Sem essa de alfa vela Sou rua, não condomínio Você é rua, não condomínio Mas agora tá esquisito Você não está cabreiro Parece o El Cabrito Mas agora eu vou dizer Qual que é dessa seção Acabei com a sua vida Te chamo de El Cabrón Mas tá tranquilo Meu parceiro Que eu já vou na disciplina Do rap É o alcablito Seguro chifre de rima Aí cê não entende Que agora cê cale Não hablas espanhol Do rap Hablas freestyling Ai 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 Esse foi o terceiro round Ai 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 Gente Tá acabando Meu Tá acabando aqui Vamos ver quem ganhou Mas foi mó barato Mó zoeira Aqui nos estúdios Da TV de Adama Diretamente pra 105 FM Você que tá na 105 FM Eu espero que você tenha gostado Tá bom gente Obrigado mesmo A gente vai acertar Mais alguns detalhes Pra cada dia tá melhorando Mas eu acho que foi sensacional Aos MCs Ao Bob Desculpa qualquer coisa Que saiu aí Fora do normal Mas avontes Vamos lá ver quem vai ser O campeão do BDA Batalha da Aldeia no rádio Cê é louco Paulinho Tem que pedir desculpa mano Eu só tenho que agradecer Pela sintonia aí irmão Obrigado mesmo De coração parça Você não tá ligado Com o que isso tá fazendo aqui Nosso coração bater mais forte Aquela adrenalina Aquela ansiedade De voltar na ativa Porque por tanto tempo parado A gente fazendo daquela forma E pela primeira vez na rádio É um bagulho que a gente sente A energia das pessoas de longe Sem ver elas Sabe o que é da hora Bob Pode considerar Que é a batalha Em várias cidades Acontecendo neste momento Neste momento Tem vários moleques Com o radinho ligado Tem vários moleques Com o celular ligado Tem vários moleques Com o computador ligado Então assim As batalhas que estão extintas Por causa do Covid-19 Nós vamos trazer ela Pro povo de volta Pra aquela multidão Que lotava a Barueri Pra multidão Que lotava a batalha De São Bernardo É a batalha da igreja É a batalha da Matrix Tem a outra batalha Qual é o nome da batalha do interior Tem umas batalhas também Do interior também Ah, tem várias Batalha do Velho Oeste Do Vale E assim Então é a batalha da aldeia Trazendo pra todas essas cidades A batalha de volta É trazer a esperança De viver de volta Pra esses MCs Porque o que você falou A galera sobrevive isso E tá rimando aqui Então vai ser da hora A gente tá trazendo vários MCs Eu sei que Você que não veio hoje Tenha calma Hoje vem essa galera Depois vem outra Porque aqui também O estúdio é pequeno A gente tá respeitando As regras Da questão do Covid-19 Trabalhando em poucas pessoas Aqui A gente deve ter Oito pessoas A técnica nossa Tem três pessoas Quatro com o DJ Então a gente tá aqui Tentando fazer O melhor possível Todo mundo aqui Tá tranquilo Tá bem Antes de vir A gente viu Se tava bem A galera tem a consciência Pô, eu não tô legal Não vou ir A gente tá se preocupando com isso Mas a gente precisa trazer de novo A esperança, velho Porque se a gente ficar só Na energia ruim Porque eu falei Que Deus tem um bom lugar Sou admirador dele Como comunicador Mas eu brincava Às vezes no rádio Quer ver notícia ruim Vai assistir o Marcelo Rezende E o Datena, velho Aqui você vai ver positividade Vai ver alegria, mano É isso Falou tudo, pai E é o seguinte Gostaria de anunciar Nesse momento Um grande campeão Certo Entre Jafar e Alva Flex Que participaram hoje O Init do Rap Quem levou o prêmio hoje Foi Do Rap Show de bola Parabéns Monsagrados aí, mano De coração, Paulinho O pessoal vai dar um Pro golpe eu não volto Nunca mais Vou dar-se o preconceito Dos seus pais Fazer chover nas umbrelas Onde nós toca Cês não rela Seu CPF nós cancela Descarrego o peito todo Pela minha família Cole e testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar umas milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou Não sou do mesmo